Na aula de hoje, aprenderemos um método que vai fazer você entender, e falar inglês estudando apenas 10 minutos por dia. Nesse tempo, você aprenderá um vocabulário de uso diário, com uma pronúncia lenta, tradução, e pronúncia escrita. Cada repetição te ajudará a memorizar muito mais rápido e sem esforço, até que você possa aprender por completo. Então, se você quiser tentar esse método, vamos começar! E para começar temos, você está bem, que em inglês significa? Are you alright? Are you alright? Are you alright? Eu não posso reclamar. I can't complain. I can't complain. I can't complain. Muito bem. Well done. Well done. Como se diz em inglês? Muito bem. Well done. Well. Done. Well done. Eu disse que sim. I said yes. I said yes. I said yes. Isso não é importante. Traduza essa frase para português. I had a good time. 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 Ela não veio hoje. She didn't come today. She didn't come today. She didn't come today. Hoje é domingo. Today is Sunday. Today is Sunday. Today is Sunday. Ouça e responda, que frase é essa em inglês? Isso custa 10 dólares. Isso custa 10 dólares. Com licença, por favor. Qual é o problema? Agora traduza essa frase. Você pode me ligar? Está um dia agradável. It's a nice day. It is a nice day. It's a nice day. What time is it? What time is it? What time is it? Vá em frente. Go ahead. Go ahead. Como se diz em inglês, vá em frente. Go ahead. Isso é muito interessante. It's very interesting. It is very interesting. It's very interesting. Eu estou saindo. Traduza essa frase para português. It is not mine. It is not mine. Isso não é meu. It is not mine. It is not mine. It is not mine. It is not mine. O que você acha? What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? Acenda a luz. Turn on the light. Turn on the light. Turn on the light. Ouça e responda. Que frase é essa em inglês? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Do you live? Where do you live? Você está pronto? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Now traduza essa frase. Estou com frio. É a minha vez. É a minha vez. It's my turn. Eu preciso ir. I need to go. I need to go. I need to go. I need to go. Eu estarei em casa. I will be home. I will be home. Como se diz em inglês? Eu estarei em casa. I will be home. I will be home. I will be home. Não tenho certeza. I'm not sure. I am. Not sure. I'm not sure. Algo mais? Anything else? Anything. Anything else? Anything else? Traduza essa frase para português. I can't afford it. 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 Cuidado. Watch out. Watch. Watch out. Watch out. Está quente hoje. It's hot today. It is hot. Today. It's hot today. Ouça e responda. Que frase é essa em inglês? Did you know it? 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 I am okay? I am okay. Okay. I am okay. Fico feliz em ouvir isso. Agora traduz essa frase. Isso vale a pena. It is worth it. It is worth it. It is worth it. Até agora tudo bem. So far, so good. So far. So good. So far, so good. Isso vai funcionar? Is it going to work? Is it going to work? Eu tirei uma foto. I took a picture. I took a picture. Como se diz em inglês, eu tirei uma foto. Ele viajou para a Itália. He traveled to Italy. He traveled to Italy. He traveled to Italy. Você deveria ir primeiro. You should go first. Traduz essa frase para português. It is not my fault. 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 Vá com calma. Take it easy. 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 Eu fiz uma ligação. I made a phone call. I made a phone call. I made a phone call. Ou se responda, que frase é essa em inglês? Ela estudará a noite toda. Ela estudará a noite toda. She will study all night. She will study all night. Eu vou pescar. I am going to fish. Eu farei um bolo. I will make a cake. I will make a cake. I will make a cake. Agora traduza essa frase, eu te vi hoje. I saw you today. I saw you. Today. I saw you today. Eu estava em casa. I was at home. I was at home. I was at home. Você parece cansado. Eu te assustei. Did I scare you? Como se pergunta em inglês? Eu te assustei? Did I scare you? Did I scare you? Did I scare you? Isso não é justo. Estou com pressa. I am in a hurry. Traduza essa frase para português. Where is my coat? Where is my coat? Onde está o meu casaco? Where is my coat? Where is my coat? Onde está o meu casaco? Você precisa de algo? Do you need something? Do you need something? Do you need something? Estou apenas olhando. I'm just looking. I am. Just looking. I'm just looking. Ou se responda. Que frase é essa em inglês? It's not here. It's not here. It's not here. Isso não está aqui. It's not here. Eu preciso de um tempo. I need a break. I need a break. I need a break. Estou no escritório. I am at the office. Agora traduza essa frase, eu não acredito. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. Onde nós estamos? Where are we? I'm in love. I am in love. I'm in love. Isso é estranho. This is weird. This is weird. Como se diz em inglês, isso é estranho. Onde está o seu carro? Where is your car? Where is your car? Where is your car? Me deixe pensar. Traduza essa frase para português. Por favor, espere aqui. Por favor, espere aqui. Minhas desculpas. Minhas desculpas. My apologies. My apologies. My apologies. Apologias. Apologias. Isso é muito longe. This is too far. This is too far. This is too far. Ouça e responda, que frase é essa em inglês? It's near here. It's near here. It's near here. Isso está perto daqui. It's near here. It is near here. It's near here. Eu agradeço. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Preciso de mais tempo. I need more time. I need more time. I need more time. Agora traduza essa frase. Está muito tarde. It's very late. It is very late. It's very late. Você pode consertar isso? Can you fix this? Can you fix this? I don't like it. I don't like it. Como se diz em inglês? Eu não gosto disso. I don't like it. I don't like it. Como você se sente? How do you feel? How do you feel? Me sinto ótimo. I feel great. Traduza essa frase para português. What brings you here? What brings you here? What brings you here? Obrigado pela sugestão. Thanks for the suggestion. Thanks for the suggestion. Thanks for the suggestion. O tempo voa. Time flies. Time flies. Ou se responda, que frase é essa em inglês? Do you know it? Do you know it? Do you know it? Você conhece isso? Do you know it? Do you know it? Do you know it? Vamos conversar sobre isso. Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. Isso explica tudo. This explains everything. Now traduza essa frase. Estou aprendendo inglês. I am learning inglês. I am learning inglês. Estou lendo as notícias. I am reading the news. I am reading the news. I am reading the news. De tempo em tempo. From time to time. From time to time. Isso é muito barato. It's very cheap. It's very cheap. Como se diz em inglês, isso é muito barato. Muito obrigado. Isso está uma bagunça. Traduza essa frase para português. Mais do que isso. More than that. More than that. Isso é fantástico. Isso é fantástico. This is fantastic. This is fantastic. This is fantastic. Você se importa. Do you mind? Do you mind? Do you mind? Ouça e responda. Que frase é essa em inglês? Trust me. Trust me. Confie em mim. Trust me. Trust me. Trust me. Antes de ontem. Before yesterday. Before yesterday. Before yesterday. Before yesterday. O que você aprendeu? What have you learned? Agora traduza essa frase. Você ficará bem. Você ficará bem. E isso foi tudo para a aula de hoje. Espero que este método tenha te ajudado muito. E se assim for, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais aulas. Obrigado por participar, e até a próxima. Um pedido. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma